O Ministério da Saúde lançou novas orientações para grávidas e puérparas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Este grupo deve completar a imunização com vacina de outros laboratórios. Todas as mulheres com mais de 18 anos que estejam grávidas ou tenham dado à luz até 45 dias, devem se vacinar contra a Covid-19. A orientação é do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha de conscientização. Mesmo com a vacina, use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. A recomendação é que as gestantes e puérperas que tomaram a vacina da AstraZeneca na primeira dose recebam um imunizante de outro laboratório na segunda dose, de preferência a vacina da Pfizer. Nós fizemos uma pequena alteração em relação à vacina da gestante, para permitir que aquelas gestantes que usaram a AstraZeneca possam fazer uma aplicação da segunda dose com a da Pfizer. Essa decisão foi tomada com o suporte da Câmara Técnica de Especialistas, que apoia o PNI. O intercâmbio de vacinas de diferentes laboratórios continua vetado para o público em geral. E, se acontecer, será tratado como erro vacinal e o caso deverá ser notificado. Continua em análise no Ministério da Saúde a necessidade de uma terceira dose de qualquer imunizante. Neste momento, a maior preocupação das autoridades em saúde é com a variante Delta do novo coronavírus. Nós já temos mais de 100 casos dessa variante no nosso território. E uma das medidas utilizadas, que vem sendo utilizadas por nós, prevendo isso, foi a vacinação na faixa de fronteira e na linha de fronteira. Esta semana, o Ministério da Saúde envia mais vacinas aos estados. Até no máximo quarta-feira todas devem ser normalizadas. Mais de 12 milhões de doses serão entregues. Olha, pessoal, 12 milhões de doses é muita dose de vacina.